A CIDADE NO BRASIL 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 Bom trabalho, Central 1. Deve haver outros focos com estes ocultos a borda. Vão! 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 Decarregando! Broca, acelma de baixo! Cuidado! Inimigos da Broca! Eles estão atacando a Broca! A Broca está na metade do caminho! A Broca está sob ataque! Vão! 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 Sentinela acionada! Vão! 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 O que é isso? Socorro! Estou ferido! Socorro! Estou ferido! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?